que bacana e aqui também de labuja que legal, supimpa, então agora acabou o uso que eu não vou esperar mais, não vou precisar esperar mais a época do ano, só plantar tudo ali na estufa, né, GG porra, esse era o mais importante, então em retrospecto eu devia ter focado nisso, cá, 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 ups E aí E aí E aí E aí Posso plantar aqui? Ué Ah, só amanhã Realmente eu lembrei agora Como é que eles operam Ele só conserta o bagulho Durante a madrugada E aí E aí Então acho que eu vou Dormir, cá, 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 cá Eu vou dormir Aí está Eu acho que eu não posso plantar a árvore lá dentro né, não sei, eu vou descobrir agora... Que legal... Então você joga aqui e... Precisa mojar também? Onde é que precisa melhor? Fazer mais um... Esqueci o nome disso aqui... Opa... Aí não hein... Quase que eu faço o merda, meio que a árvore não cai com uma machadada só... Quase que eu faço o merda... 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 Quase que eu faço... Quase que eu faço o merda... Quase que eu faço o merda... Achei eu posso liberar esses bichinhos. 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 Ai ferro! Sai! 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 Pô! A mulher que tava chata... Tchau. Tchau. Posso comprar o porco? Não. Posso ir me foder. Se depender essa mulher. Tchau. Tchau. Será que isso aqui rende dinheiro? Vamos descobrir agora. Digo, em breve. Tchau. 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 E aí a mulher mandando ver ali na foto, ó. Esse barulho que eu fiz não lembra muito uma flauta Vamo ver quantos milhões de dólares eu vou fazer com essas berries Berry? All these berries? Wait, don't open that door Muito tarde, abre já Tô me controlando aqui pra não vender tudo cá, cá, cá Tchau 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 E cedente. Acho que amanhã já vou liberar essas galinhas. Já tem uma boa quantidade de mato aqui. Acho que não vai crescer muito mais do que isso não. Como é que estão as coisas aqui? Tudo na paz. É o quê? A minhoca acabando com o meu computador também. Olha essa porra desse porco. Antes que eu me irrite. Vai ser esse mesmo nome. Não tem um shame. Little shame. Little to no shame. Eu nem vi quanto eu ganhei com essas salmonberries ontem. Deve ter sido muito não, mas... Deve ter sido algo. Tchau. 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 é possível O que é isso? Bacana. Ok então. Meu amigo. Tá falando de mim né? Pode admitir. Tudo bem. Como estamos? Natural. Natural. Eu diria. Que leve dor de cabeça. Estou sentindo sim. Não tô afim de ficar recolhendo o selmonberry não viu? Bacei isso aqui mesmo e... Deixa eu me dizer aqui só para ver quanto vale também. Provavelmente tem alguma máquina para refinar a lã ou sei lá o que. Eu vou soltar as galinhas a partir de amanhã. O filho da puta não lhe passei hoje não. Mas tudo bem. Ah. Ah. Esse barulho é coisa boa. Quero que eu ganhei de boa. Ah. Ative mesmo. Não. 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 Mas as galinhas exclusivamente botam ovo atrás das máquinas que vai tomar loucura, não estou exagerando um pouco, mas tinha uns três ovos ali Cadê o resto? Não sei Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê? 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 Tchau, tchau. Acho que eu posso vender esses anéis lá na base dos Aventureiros. Eu espero. Agora como que eu interajo com o porco mesmo? Deixa eu ver. Pega. Eita. Ah, agora sei porque esse bicho é tão caro. É uma mina de ouro. É uma mina de ouro. É uma mina que é necessário. Já vou deixar pronto aqui. E de resto, foda-se. Já estou aqui mesmo. Opa. Ades, vou na praia pegar uns coroner. Não precisa nem andar, tela. Deixa eu ver. Peraí, tinha uns pra casa também, não? Aqui. O que é isso? Qual é isso cara? Ah, eu dei casamento... Que se foda que se foda... Falou... Que se foda que se foda? Vamos lá. Ah, acho que é muito cedo aí, né? Só abrir duas horas da tarde? Será que o Ferreira não aceita uns anéis? Não. Aparentemente não. Tá bom. Eu posso deixar aqui já? Vamos lá. Vamos ver o que é esse? Não. Infelizmente não dá pra usar uma tesoura de arma. Que nem naqueles jogos de terror... Que isso que eu sei lá. Clack-tá-la. Isso. Eu mesmo lembrei. Eu mesmo lembrei. Eu mesmo lembrei. Opa! Que é isso aqui? Ah, Ividium. Já tá começando a aparecer Ividium aqui. Que belezura. Ai, que belezura. Ai, duas horas. Que belezura. Vamos lá. Ah. Que legal, hein? Não, caralho. Ah, eu só posso escolher uma coisa. Pelo menos eu posso escolher alguma coisa. Isso aqui eu tenho que comprar uma espada nova. Interessante. Já tem 5 Gyridion aqui. Tem 6 na verdade. Interessantíssimo. Eu fiz tudo hoje? Acho que sim. Eu fiz tudo hoje. Eu fiz tudo hoje. Eu fiz tudo hoje. Obrigado. Eu fiz tudo hoje. 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 Eu fiz 12 Gyridion. Então oho está pronto. O meu cozinheiro fica aqui. São ristarei São ristarei São ristarei São trabalho Opa, hoje é dia de caravana Bem que você vai olhar para ele a mangelar o último peixe que falta Já precisou terminar essa porra que você jogou? Peach Truffle oil Tô quase comprando a bateria porque tá foda Você aprende isso aqui bem no início do jogo e nunca usa E aí 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 Eu acho que eu simplesmente tenho que ter sorte de ficar bolso E aí 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 Cadê aquela senhora? Senhora! Senhora! Tá em casa, senhora! Toma! Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos fazer roupa agora, né? Pois muito bem, pois muito bem. Slime aí. Ufff! 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 Pish, que não dá não, né? Ufff! Ufff! Tchau. Vou ter que formar slime, pelo visto, para conseguir o que eu quero. Tudo bem. Não é tão difícil assim, eu acho, mas caralho, precisa de 100? Precisa de 100 slimes para fazer um lobo. Nossa. E precisa de uma bateria que eu nem tenho também. Complicado. Tchau. 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 E aí Ué Ih, eu só posso calhar uma coisa pra recuperar Então Quer dizer Que meu carvão foi de berço Mas será possível Não dá nada não Eu me viro Aí é foda Por isso que eu morro nessa merda Eu tô... Mira, não pode dar o papel da polha Opa 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 Opo Opa Opa E esse é o bichuqueque, droga Como é que eu vou passar? Esse é o bichuqueque, não Ah, se Pedro não entrou para o Pedro... Ah, já é demais, senhor. Puts... Tá difícil aqui, hein? Nem Pedro está dropando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tô fora. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, senhora. Beleza, mas... Não dá pra plantar a árvore, não? Eu gastei dinheiro pra caralho com aquela árvore e nem vou poder usar aquela flor lá. Falda, beixa-falda. Bom, acho que eu vou fazer o upgrade no cup. Bom, acho que eu vou fazer o que eu vou fazer. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou botar alguma coisa aqui. Depois, aliás... Isso aqui não vai impedir a passagem não, né? Sabe de alguma coisa? Aqui tem espaço pra caralho botar aqui Caralho, ok 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 Pós plantar a planta que mais dá dinheiro e ganha dígão tudo infinitamente Acho que eu não vou dar Dilex Coup Pounei Gai Szymas E lá se vai meu dinheirinho Pounei Gai Szymas Pounei Gai Szymas Pounei Gai Szymas Deixa eu entender esse voo porque eu nem lembro quanto foi que eu estou da última vez Pounei Gai Szymas Dessa vez eu vou olhar Pounei Gai Szymas Pounei Gai Szymas Pounei Gai Szymas Não tem nada Não tem nada Pounei Gai Szymas Porra, podia ter um sistema de lembrejo, né? Me entende? Tá bom. Tá bom. Merecido. Caralho. Tá bom. Como é que eu pego um dinossauro mesmo? Hum. 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 . 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 Ah, filha da puta! Pelo visto, tá fora do rendedor. Espanta a cor, velho. Mas caramba! Filha da puta também com o meu gel, o que? Três... Nossa! Livre! Espera aí que a gente vai dar um jeito nisso agora. Esqueci completamente dessa merda. Mas o jogo não esqueceu. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Eita. Tchau, tchau. 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 E não tem tanta fibra não. Ah, e é fogo na boneca. Tudo bem. A gente farma. O jogo é sobre farmar mesmo. A gente farma. Tudo bem. A gente farma. 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 a gente farma.